A polícia deteve neste sábado dois ativistas da ONG Futuro Vegetal que se prenderam nas molduras dos quadros A Maja Vestida e A Maja Desnuda, obras do pintor espanhol Francisco de Goya que estão expostas no Museu do Prado, em Madrid. Os jovens ainda escreveram com tinta na parede entre os dois quadros 1,5 graus, em referência a meta de graus estipulada no Acordo de Paris para conter a mudança climática. Durante o protesto, visitantes hostilizaram os jovens. Um deles, que disse se chamar Samuel, pediu desculpas antes de se prender em um dos quadros. O Museu do Prado informou que, após uma primeira inspeção, as obras não sofreram danos, mas as molduras sim, em especial a da Maja Desnuda. A polícia foi até o local e deteve os dois ativistas, que são espanhóis e foram indiciados pelos delitos de alteração da ordem pública e vandalismo. A sala onde estavam expostos os quadros foi fechada e o museu trabalha para reabri-lo quanto antes, de acordo com o comunicado divulgado pela direção em que foi manifestado condenação e repúdio pela ação dos ativistas.